Prade Pagode Segura! Ráfila Produções! Uá! Esquece! Esqueça tudo! Aqui! Oi, desenrola, bate! Joga de latim! Desenrola, bate! Joga de latim! Esse swing é maneiro, esse swing é gostosinho Desenrola, bate! Joga de latim! Desenrola, bate! Joga de latim! Esse swing é maneiro, esse swing é gostosinho Desenrola, bate! Joga de latim! Desenrola, bate! Joga de latim! Esse swing é maneiro, esse swing é gostosinho Suming é maneiro, esse swing é gostosinho Piscico do cavaco! Vambora! Xamba! Eu não vi ao fã! Oi, desenrola, bate! Joga de latim! Desenrola, bate! Joga de latim! Esse passinho é maneiro, esse passinho é gostosinho Esse passinho é maneiro, esse passinho é gostosinho Esse passinho é maneiro, esse passinho é gostosinho Não se é gostosinho Pipi pipi seco Dututu cavaco Opa! pipi pipi seco O pra de pagode Trututu cavaco É ele sim, viu? Pipi pipi seco included Vem corda, pedrinho Que hoje tem pagodão Vem dança comigo que ela zoa até o chão As corda pedrinho que hoje tem pagodão Vem dança comigo que ela zoa até o chão Vai até o chão Vai até o chão Soneca, paradão Vem dança comigo que ela zoa até o chão Maluquinho, sou! Fipipi-pici Tudo no cavalo É que fica já sou Fipipi-pici É ele! É ele! Tudo no cavalo V-P-P-P-C Vem aqui ó! Tudo no cavalo Acorda pedrinho que hoje tem pagodão Vem dança comigo que ela zoa até o chão Acorda pedrinho que hoje tem pagodão Vem dança comigo que ela zoa até o chão Show! 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 Desce! 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 Vai até o chão! Show! 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 Vai até o chão! Show! 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 Vai até o chão! Show! 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 P-P-P-P-C É o quê? Cabal! Ah! Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtir o show! Cabal! Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua gingada e no teu rebolado Que amorzinho safado Deixa de cama vendado Vou pra cá lá na casa pra eu te dar um chá vendado E toma, toma, babu, babu Dentro do seu quarto Toma, toma, babu, babu E dentro do meu quarto Toma, babu, babu Dentro do seu quarto Toma, toma, babu, babu Dentro do meu quarto Vou pra cá lá na casa pra eu te dar um chá vendado Toma, toma, babu, babu Toma, arredondado Toma, toma, babu, babu Se liga, bebê Toma, toma, babu, babu Dentro da escobagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eu vou brotar lá na casa pra eu te dar um chave em casa Brotar lá na casa pra eu te dar um chave em casa E toma, toma, babu, babu Dentro do seu quarto, toma, toma, toma Toma, toma, toma Alô, Salvador Caps Alô, Thiago, Alô, Diego Alex Max pra vocês Diferente de todos Minha mãe! Respeita! Venha novinha! Aqui! Menina debochada, pronta pro combate 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 Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, bate, bate Com vontade Bate, bate Com vontade Bate, bate Bate, bate com vontade Bate, bate com vontade Bate, mãe! Bate, bate com vontade Bate, bate Bate, bate Bate, bate Com vontade Bate, bate Bate com vontade Bate, 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 bate com vontade Sucesso, hein? Quebra, novinha! E o... Próxima, produção! Vem, a novinha, aqui! Menina debochada, pronta pro combate 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 Seu cabelo não bate na bunda, hein? Minha mão bate, 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 bate Bate, 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 bate Aí a energia fala é tão golpe, hein? Bate, 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 bate com vontade Bate, 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 bate com vontade Oficina da moda, hein? Bate, bate, bate com vontade BATE, 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 B O Max tá da voz Alguém me fez Eu desacredito que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me ousar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar E pra te amar E pra te amar Sucesso Sucesso, hein? Sucesso, hein? E pra te amar Sinta, mamãe Sinta, 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 sinta Sinta, sinta O meu coração Porque é tua cidadão Então, sinta, mamãe Venha Então, sinta, mamãe Sinta, 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 sinta Tô com saudade Tô com saudade Que eu te volto Se não te volto E dizer O desejo que to de você Co су O meu caminho É tua cidadã Então, sinta, sinta, sinta Vem à multaná Vem à multaná Cidadão Vem à multaná Cidadão Cidadão O meu caminho É tua cidadã ні Então, sinta, vai Vem tão cidadanada O meu caminho é tua cidadã Cidadão, 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 cidadão Vem! Diferente de todos! Vem a minha pão! Vem! 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 Só a cabecinha!!! Só a cabecinha O seu bemuço Vem! Vem! Só a cabecinha Só a cabecinha Só a cabecinha Quebre-se Deixe eu botar a cabecinha no seu colo, mofinha Esquece! Colo, 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 colo Vem, alça Deixe eu botar a cabecinha Só a cabecinha Só a cabecinha Vem do seu colo Só a cabecinha Só a cabecinha, só a cabecinha No seu colo Ai, vinha Rave na prata Ai, vinha No seu colo Só a cabecinha Só a cabecinha Só a cabecinha No seu colo Diferente de todos É só a cabecinha Colo, colo, colo Colo, colo, colo Deixe eu botar a cabecinha Boca produção Dois Que que é isso? Que que é isso? Aqui! Eu sei que você quer Eu também quero Eu sei que você quer Eu também quero Mas eu sei que você quer, mas eu sei que você quer Quer amor, quer amor Quando a gente faz amor você grita, você grita, você grita, você grita, você grita Quando a gente faz amor você grita, você grita, você grita, você grita, você grita, você grita Vem aqui maior, suíça Eu estou no fogo, ficando louco, essa mulher é um tesão Me leva pra cama, diz que me ama, me falta de paixão Eu estou no fogo, ficando louco, essa mulher é um tesão Me leva pra cama, diz que me ama, me falta de paixão Eu sei que você quer, mas eu também quero Eu sei que você quer, mas eu também quero Você quer Quero amor, quero amor Você quer, mas eu também querе gota, você grita, você grita, você grita, você grita, você grita, você grita, você grita.... Quando a gente faz amor você grita.... Você grita.... E você grita, você grita, você grita Quando a gente faz amor você grita Ah, e Deus 719-8661-2768 Fabrício, rei do Jumbo A minha prima trabalhava numa firma chamada você tá Não era carteira assinada, o bagulho era tudo na treta Mandaram ela embora, se dá um centavo nem dela mora Bota você tá no pau E bota você tá no pau 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 Recupera a sua moral Bota você tá no pau 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 Vem no balanço, vem no balanço aqui ó Vem! A minha prima cabaraba Numa firma chamada você tá Não era carteira assinada, o bagulho era tudo na treta Mandaram ela embora, se dá um centavo nem dela mora Bota você tá no pau 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 Recupera a sua moral E bota a boceta no pau A minha prima tá brava Numa firma chamada boceta Não era carteira assinada O bagulho era tudo na treta Mandaram ela embora Se dá ou se tá viver pela moral Bota a boceta no pau E bota a boceta no pau Recupera a sua moral E bota a boceta no pau Bota a boceta no pau Recupera a sua moral! Vem aqui! Você precisa de mim E eu preciso de você Se o teu amor não consigo viver Todo mundo quer Todo mundo gosta De amor, de prazer Você precisa de mim E eu preciso de você Se o teu amor não consigo viver Todo mundo quer Todo mundo gosta De amor, de prazer É mais gostoso quando você gosta E essa pessoa também gosta de você É mais gostoso quando você gosta E essa pessoa também gosta de você De você É gostoso, tá demais Quero ouvir Grita ai Tá gostoso, tá demais Quero ouvir Grita ai Tá gostoso, tá demais Grita ai Grita ai Tá gostoso, tá demais Quero ouvir Grita ai Tá gostoso, tá demais Grita ai Você precisa de mim Eu preciso de você Sem o teu amor Não consigo viver Todo mundo quer Todo mundo gosta De amor De prazer Você precisa de mim Eu preciso de você Suíca minha banda Suíca minha banda Não consigo viver Todo mundo quer Todo mundo gosta De amor Vem a mãe, olha só, vem É mais gostoso quando você gosta E essa pessoa também gosta de você É mais gostoso quando você gosta E essa pessoa também gosta de você Tá gostoso, tá demais Quero ouvir Grita ai Tá gostoso, tá demais Quero ouvir Grita ai Tá gostoso, tá demais Grita ai Grita ai Tá gostoso, tá demais Quero ouvir Grita ai Grita ai Bom Bom Pá Gol Pum 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 Quero novinha, quero novinha Pum Atualizei, viu Pum 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 Quando eu meter Quando eu meter Você vai se jogar Quando eu meter Quando eu meter Quando eu meter Você vai se jogar E tome, 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 tome E eu não disse que você era gabrã, que ia mexer E ia dançar Alex Max, traz a moda pra você E você era gabrã, que você ia mexer E você era dançado Alex Max, traz a moda pra você Quando eu meter, você vai se jogar 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 Me come, me come, me te dança, tá aí Alô, meu sul da Bahia, me te dança aí, vá, vambora Eu disse que você ia quebrar, e eu mexer Eu ia dançar, Alex Marcos traz a banda pra você E você ia quebrar, e você ia mexer E você ia dançar, Alex Marcos traz a banda pra você Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Se joga, novinha Quando eu meter, você vai se jogar E comi 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 Esse eu tive a honra de cantar com o Verveta Alô, Verveta, atualizei, viu? Vem novinha aqui, ó Esse é o novo jeito das mulheres Responderam, senhor, não Preste atenção, não é com a mão É só dar com seu poposão Esse é o novo jeito das mulheres Responderam, senhor, não Preste atenção, não é com a mão Faça o sim, ó, sim Aí, vendo sim, vendo a vinha Sim, 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 sim E não, 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 não Não, 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 não Agora é só agacha E agacha com o dedo no chão E com o dedo no chão E com o dedo no chão Agacha com o dedo no chão Dedinho em cima e baixo Vai, joga, vinha Sim, sim, aí, foi Sim, 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 sim E não, 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 não Não, 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 não Esse é o novo jeito das mulheres Responderam, senhor, não Preste atenção, não é com a mão É só dar com seu poposão Esse é o novo jeito das mulheres Responderam, senhor, não Preste atenção Balanço por posão Sim, aí, foi Sim, 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 sim Sim, 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 sim E agacha com o dedo no chão E com o dedo no chão, e com o dedo no chão Agacha com o dedo no chão Olha o si, olha o si no fim e vai Si, ai, si Si, 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 si E não, 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 não Não, 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 não Si, 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 si Si, 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 si E não, 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 não Adoro meu pagodão, gosta, viu? Sucesso! Opa! As melhores loucuras de amor acontecem na rua Dentro do carro encostado no poste, no final da noite a gente sacode Viro no absorve pra te mudar toda a lua Dentro do carro encostado no poste, no final da noite a gente sacode Viro no absorve pra te mudar toda a lua Hoje eu vou te dar pararam Pararam de honra, pararam Hoje eu vou te dar pararam Pararam de honra, pararam Hoje eu vou Chocou por chubado em cima do meu É, tá bom demais É, tá bom demais É, tá bom demais É, tá bom demais Seu corpo chubado em cima do meu Mãe Isso é bom demais É, tá bom demais É, tá bom demais É, tá bom demais Hoje eu vou Hoje eu vou te dar Pararam 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 Hoje eu vou te dar Pararam Pararam de honra, pararam de honra Pararam Hoje eu vou te dar Pararam Tem uma novinha, tem uma novinha Quebra Hoje eu vou te dar Pararam 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 de honra, pararam de honra Pararam Hoje eu vou te dar Pararam Opa Bora meu portal Pararam É só eu descer depois Depois eu me Vem Quebre Alô, rato do gás Esquece Fota pagodeão Fui pro interior Tava querendo dormir Lá de um grilhão Fazendo Cri, 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 cri Fui pro interior Tava querendo dormir Lá de um grilhão Depois da pereraca Vem a novinha Oi Opa É só descer depois Passe a mãozinha Na barriguinha Desce o encostozinho Para no grilhinho Passe a mãozinha Na barriguinha Desce gostozinho Para no grilhinho Depois da pereraca Vem a pisciclo Vai O som descer depois Então eu me Gelo suplementos Gelo suplementos Rui, gring, gring, gring Rui, gring, 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 gring Eu pulso E na hora H que é gostoso, é muita pressão e o papai fica louco E na hora H que é gostoso, é muita pressão e o papai fica louco Beijou, 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 beijou Beijou, 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 beijou Ah, primeira rapizinha A segunda demora mais Acelera e vai E a sua ladinha é Demora mais Acelera e vai E na hora graquinha gostoso É muita pressão e o negão fica louco E na hora graquinha gostoso É muita pressão e o papai Não é precoce não É suprassumo do tesão Não é precoce não É suprassumo do tesão Me dá um beijo bem gostoso Eu te peço por favor Beijou, 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 Demora mais, acelera e vai E a somadinha é Demora mais, acelera e vai E a somadinha é Ei, você não é gatinho, você é gatão Você não é feinho, você é feião O cara quando é feio tem cara de Cucu, cara de maluco Esquece, cara de maluco Ei, cucu, cara de maluco Ei, de maluco, cara de maluco Ei, cucu, cara de maluco Ei, você não é gatinho, você é gatão Você não é feio, você é feião O cara quando é feio tem cara de Cucu, cara de maluco Cara de maluco Ei, cucu, cara de maluco Ei, cucu, cara de maluco Ei, cucu, cara de maluco Mas esse cara só nasce voindo, só nasce exibindo Parece que é um gatão Parece que é um gatão Não pode ver mulher que só pensa em comer Comida culinária, mulher ordinária Se liga ou não liga, espera meu filho Que a bola do fé é chamada de cara de cu E, cucu, cara de maluco E, cucu, cara de maluco E, cucu, cara de maluco E o peito abaixo do joelho e a barriga de cachaça Toda metralhada Peito abaixo do joelho, barriga de cachaça Toda metralhada Toda metralhada Toda metralhada Peito abaixo do joelho, barriga de cachaça Sempre ameijo em todos os lugares No pagode ou na mesa de um barra Se tem midiê, ela quer se jogar Ai, meu Deus do céu, essa mulher está acabada A rapaziada te deixou arregaçada Sua fisionomia hoje é de metralhada A rapaziada te deixou Vem com a gente Vem, 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 vem E o peito abaixo do joelho, barriga de cachaça Toda metralhada Toda metralhada Toda metralhada Toda metralhada Quem fogue de xambô? Quem fogue de xambô? Xambô 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 E tá sambada, tá sambada Vem a mãe, cabe e vem Oi, tá sambada Oi Tá sambada, tá sambada Tá sambada, tá sambada Quem fogue de xambô? Xambô 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 E tá sambada, tá sambada Tá sambada, tá sambada Vambora, vambora E tá sambada Tá sambada, tá sambada Tá sambada, tá sambada Preto abaixo do joelho Barriga de caixaça Toda metralhada E toda metralhada Toda metralhada E o peito abaixo do joelho Barriga de caixaça Lá, 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 lá , lá, 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 dah, lá, 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 ô, lá, lá Aqui come! Lava o trio! Ela vê sambando e vem jogando de ladinho Ela vê sambando e vem quebrando de ladinho Ela visto sambando e vem quebrando de ladinho Ela viu sambando e vem quebrando de ladinho Sem Vlog Pray Sem Aah- concurso Sem Hum framework Sem Rou ze Für Sem Lou ze Sedena Chamba no pole, 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 chamba no Na minha casa, ela não aguenta ver minha vara Toda se apegar, toda sem andar Chegou na minha casa, ela não aguenta ver minha vara Ela quer sentar, leva o rio Ela quer sentar, senta na vara 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 Ela é a galera do Guedo Sentar na vara Ela quer sentar, senta na vara Vem! Vem, Bet Amo meu pagodão Vem, Bet Com a força do poquete Vem, Bet Com a força do poquete Vem, Bet Com a força do poquete Bet, 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 Bet Venha, Bet, Lucas Paredão Vem, Bet, Bet, Bet E Lucas Pagodão Vem, Bet, Bet, Bet Pagodão Universal Vem, Bet, Bet Com a força do poquete Bet, Bet, Bet Com a força do poquete Pagodão Massa Vem, 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 Vem Vem, Xerecão 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 Império do Pagodão Vem, Xerecão Vem, Xerecão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal